Dança Essa menina está querendo me ensinar Lambada doida, lambada maluca Essa menina está querendo me doidar Lambada doida, lambada maluca Essa menina está querendo me doidar Vem aqui que eu vou já Vem me ensinar essa lambada de exportação Lá do sertão Vem aqui que eu vou já Vem me ensinar essa lambada de exportação Lá do sertão Essa menina está querendo me ensinar Essa menina está querendo me ensinar Dança, lambada só, dança Que veio pra ficar Dança, lambada só, dança Que veio pra ficar Essa menina está querendo me ensinar Essa menina está querendo me ensinar Dança, lambada só, dança Que veio pra ficar Lambada doida, lambada maluca Essa menina está querendo me doidar Lambada doida, lambada maluca Essa menina está querendo me doidar Vem aqui que eu vou já Vem me ensinar essa lambada de exportação Lá do sertão Vem aqui que eu vou já Vem me ensinar essa lambada de exportação Lá do sertão Vem aqui que eu vou já Vem me ensinar essa lambada de exportação Lá do sertão, vem aqui que eu vou já Vem me ensinar essa lambada de exportação Lá do sertão, vem aqui que eu vou já Vem me ensinar essa lambada de exportação Lá do sertão, vem aqui que eu vou já Vem me ensinar essa lambada de exportação Lá do sertão, vem aqui que eu vou já Vem me ensinar, nas aulas de explotação Lá do sertão, vem aqui que é roja Esfrega as tetas em mim, esfrega as tetas em mim Esfrega as tetas, me deixa doidinho assim Esfrega as tetas em mim, esfrega as tetas em mim Esfrega as tetas e me deixa doidinho assim Você tem as tetas cantas e vivem tocando em mim Me deixa todo arrepiado, me deixa nervoso assim Meu corpo me faz tremer, meu jeito me faz viver Me deixa todo arrepiado, me mata de tanto prazer Me deixa todo nervoso Me deixa todo sem jeito Me deixa todo contente Me deixa fundo no peito Meu corpo me faz tremer, meu jeito me faz viver Me deixa todo arrepiado, me mata de tanto prazer Especa as tetas em mim Especa as tetas em mim Especa as tetas e me deixa todinho assim Especa as tetas em mim Especa as tetas em mim Especa as tetas e me deixa todinho assim Você tem as tempestades que vivem tocando em mim Me deixa todo arrepiado, me deixa nervoso assim Meu corpo me faz tremer, meu jeito me faz morrer Me deixa todo arrepiado e mata de tanto prazer Me deixa todo nervoso, toque em mim, toque em mim Me deixa todo sem jeito, toque em mim, toque em mim Me deixa todo contente, toque em mim, toque em mim Me deixa todo nervoso, toque em mim, toque em mim Meu corpo me faz tremer, meu jeito me faz morrer Me deixa todo arrepiado e mata de tanto prazer Me pega as tempestades em mim, me pega as tempestades em mim Me pega as tempestades e me deixa doidinho assim Me pega as tempestades em mim, me pega as tempestades em mim Esprega as dedos e me deixa perdinho assim Esprega as dedos em mim Esprega as dedos em mim Esprega as dedos e me deixa perdinho assim Esprega as dedos em mim Esprega as dedos em mim Esprega as dedos e me deixa perdinho assim Essa lomba dessa dança que veio pra ficar Essa dança é boa e por isso ela tem que durar Essa lomba dessa dança que veio pra ficar Essa dança é boa e por isso ela tem que durar Essa lomba dessa dança que veio pra ficar Essa dança é boa e por isso ela tem que durar Essa lomba dessa dança que veio pra ficar Essa dança é boa e por isso ela tem que durar É no remelexo, é no rebolado Essa dança maluca me deixa todo rebolar É no remelexo, é no rebolado Essa dança maluca me deixa todo rebolar É no inverno, é no verão Essa dança é boa e por isso ela tem que durar É no inverno, é no verão Essa dança é boa e por isso ela tem que durar Essa lomba dessa dança que veio pra ficar Essa dança é boa e por isso ela tem que durar Essa lomba dessa dança que veio pra ficar Essa dança é boa e por isso ela tem que durar Essa dança é boa e por isso ela tem que durar É no remelexo, é no rebolado Essa dança maluca me deixa todo rebolar É no remelexo, é no rebolado Essa dança maluca me deixa todo rebolar É no remelexo, é no rebolado É no remelexo, é no rebolado Essa dança maluca me deixa todo rebolar É no remelexo, é no rebolado Essa dança maluca me deixa todo rebolar É no remelexo, é no rebolado Essa dança maluca me deixa todo rebolar Tanto tempo, sei que vive tão sozinha E sem ninguém, você precisa de carinho Tanto tempo, sei que você está querendo dar O seu amor a uma pessoa que não seja errada Pois eu lhe falo, eu também estou sozinho E sem ninguém, pois eu preciso de carinho Se ficar comigo, que eu serei só seu 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 Não me enrole, 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 não Tua boca, senti o sabor molhado, e teu beijo forte me dá. Não me enrole, não me enrole, não me enrole não. Eu quero reabraçar seu corpo quente, sentir seu fogo ardente, iluminando de paixão. Tocar e beijar na tua boca, senti o sabor molhado, e teu beijo forte me dá. Não me enrole, não me enrole, não me enrole. Não me enrole, não me enrole. Não me enrole, não me enrole. Não me enrole, não me enrole, não me enrole. Não me enrole, não me enrole, não me enrole. Não me enrole, não me enrole, não me enrole. Não me enrole, não me enrole, não me enrole. Não me enrole, não me enrole, não me enrole. Não me enrole, não me enrole, não me enrole. 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 Não me enrole, não me enrole, não me enrole. Não me enrole, não me enrole, não me enrole. A gente tinha tudo a prosseguir até dar certo Mas o vento forte me levou pra longe de você Me deixando só saudade no seu peito de desilusão Na minha cabeça muita imaginação Sei que a pior mentira foi tentar fugir Foi tirar da cabeça o que eu nunca esqueci Tudo ainda pode dar certo, é só você acreditar em mim Tudo ainda pode dar certo, é só você acreditar em mim Tudo ainda pode dar certo, é só você acreditar que não é o fim Mas depois de muito tempo eu estou aqui voltando Só pra te dizer que não sei se vai ser como antes Sei que a pior mentira foi tentar fugir Foi tirar da cabeça o que eu nunca esqueci Tudo ainda pode dar certo, é só você acreditar em mim Tudo ainda pode dar certo, é só você acreditar em mim Tudo ainda pode dar certo, é só você acreditar que não é o fim Tudo ainda pode dar certo, é só você acreditar em mim Tudo ainda pode dar certo, é só você acreditar em mim Foi tentar fugir Foi tirar da cabeça O que eu nunca esqueci. Tudo ainda pode dar certo É só você acreditar em mim. Tudo ainda pode dar certo É só você acreditar em mim. Tudo ainda pode dar certo É só você acreditar em mim. Tudo ainda pode dar certo É só você acreditar em mim. Tudo ainda pode dar certo É só você acreditar em mim Tudo ainda pode dar certo É só você acreditar em mim 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 Não me dá atenção Ela só dá a bola É só você acreditar em mim Mas eu vou pensar É só você acreditar em mim E eu não sei se eu vou deixar Mas eu vou pensar Viver dizendo que não tem carinho Viver dizendo que não tem amor Fica falando que não tem carinho É só você acreditar em mim 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 Ai, 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 ai Você é muito criança e com muita esperança... Olha, eu vivo tão sozinho Eu preciso de carinho Eu preciso de amor E agora que encontrei você Eu quero lhe dizer Que achei você legal Mas você parecia me querer E eu faço de tudo Pra você me perceber Coloquei anúncios Você nem se aproxima Pra falar alguma coisa Pra alegrar meu coração Eu queria que você me entendesse Pois eu faço Eu preciso de dor Eu preciso de dor Pra você me perceber Coloquei anúncios nos jornais Oferecer Oferecer canções no rádio Mas você Eu queria que você me entendesse Eu queria que você me entendesse Pois eu faço qualquer coisa Pra chamar sua atenção Eu tenho que descobrir Eu quero dizer Obrigado.